O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liberdade condicional para quem cometeu crime de associação para o tráfico exige o cumprimento de dois terços da pena. A quinta turma do STJ aceitou um recurso do Ministério Público e alterou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia afastado a aplicação da lei de drogas e concedido liberdade condicional a um detento que cumpria pena pelo crime de associação para o tráfico. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que mesmo que o crime de associação para o tráfico não faça parte da lista de crimes hediondos, o benefício da liberdade condicional pela lei exige o cumprimento de dois terços da pena.